Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Larissa e essa é a nossa primeira aula do curso de classe de palavras e nela nós vamos abordar os substantivos. Vamos lá? Bom, o que são substantivos? Substantivos são as palavras que designam seres em geral reais ou imaginários. São classificados como substantivos os nomes que designam pessoas, animais, vegetais, lugares, substâncias, coisas e objetos, atos ou ações, fenômenos, qualidades, estados e sentimentos, sensações e tudo aquilo que pode ser tomado como tendo algum tipo de existência, ela própria ou ainda que imaginária, digamos que um duende, uma fada, um anjo, alguma coisa assim. Bom, a classificação. Os substantivos, eles podem ser classificados em comuns, coletivos e próprios. Aí tem mais a de concretos e abstratos, mas vamos começar com os comuns. Eles são aqueles que fazem referência a todos os seres de uma mesma espécie, designando-os em termos de suas propriedades essenciais, como por exemplo, casa, mesa, computador, água e etc. Os substantivos coletivos são aqueles que, embora apresentam uma forma singular, designam um conjunto de coisas ou de seres de uma mesma espécie, corporações sociais e religiosas agrupadas para determinado fim. Como por exemplo, assembleia. É de pessoas reunidas para um fim. Por exemplo, parlamentares, estudantes, trabalhadores, bando. Bando é o coletivo de aves, de ciganos, de malfeitores, de crianças. Cáfila é o coletivo de camelos. Horda é o coletivo de selvagens, desordeiros, bandidos, invasores. Pinacoteca é o coletivo de quadros. E vara é o coletivo de porcos. Nós temos vários outros substantivos coletivos, mas nesse nós vamos só colocar esses aí por exemplo. Se vocês quiserem mais, daí tem que pegar um livro, pesquisar, tem muitos aí, inúmeros. Bom, substantivos próprios. São aqueles que fazem referência a seres particulares, únicos, dentre aqueles de uma mesma espécie. Por exemplo, Carlos, Patrícia, Espírito Santo, Corinthians. Tipo, não é um cara lá, um homem. É o Carlos. Não é uma menina lá. É a Patrícia. Entendeu? É o Espírito Santo. É o time do Corinthians. Entendeu? Não é um time qualquer. E os substantivos concretos e os abstratos. Os substantivos concretos são aqueles que designam seres que têm uma existência independente, real e imaginária. Por exemplo, a pedra, carro, flor, Antônio, Deus, alma, fada, entre eles. São seres que não dependem de você para existir. Entendeu? Eles existem independentemente de você acreditar nele ou não. Entendeu? Os substantivos abstratos. São aqueles que nomeiam conceitos como ações, estados, qualidades, sentimentos, sensações. Que não têm uma existência independente. Sua manifestação está sempre associada a um ser do qual depende a sua existência. São, nesse sentido, abstrações. Por exemplo, o amor, a felicidade, a beleza, o ódio, o moral, o ciúme, paixão, doença. Então, todos esses substantivos dependem de uma pessoa para existir. Uma pessoa para sentir o amor, uma pessoa para sentir felicidade, uma pessoa para ser bonita. Entendeu? Bom, quanto à formação. Classificam-se como substantivos em simples, compostos, primitivos e derivados. Bom, os substantivos simples são aqueles constituídos de apenas um radical. Por exemplo, perna, pé, cabeça. Os substantivos compostos são aqueles que não se originam de nenhum outro radical da língua, podendo dar origem a novas palavras. Por exemplo, livro, flor, pedra. Aí, você tem tipo livro, livreto, livraria. Entendeu? Eles são primitivos. Eles vão dar origem a outra palavra. E os substantivos derivados são aqueles formados a partir de outros radicais da língua. Por exemplo, livraria, floricultura, pedregulho, e outro, etc. Quanto às flexões. Bom, o substantivo, ele varia em gênero, número e grau. Algumas noções gramaticais, gênero, número e grau, pessoa, modo, tempo e voz, são expressões a partir da alteração na forma de uma palavra variável. Esse processo é denominado flexão. As flexões são marcadas na língua por sufixos ou desinenses. Na classe dos substantivos, pode ocorrer flexão de gênero, que é ele mudar de masculino para feminino, e número, singular e plural, e o grau, que é o diminutivo ou o aumentativo. Então, lembre-se, gênero é masculino e feminino, número, singular ou plural, e grau, diminutivo ou aumentativo. Bom, a flexão de gênero. Todos os substantivos em português são do gênero gramatical, masculino ou feminino. O gênero é uma categoria da língua, que não tem nenhuma correlação necessária com o sexo dos seres em questão. Assim, pertencem ao gênero gramatical masculino todos os substantivos que requerem os artigos masculinos o, ou um, ou pronomes adjetivos masculinos, como meu, teu, seu e este, etc. Por exemplo, o homem, um telefone, pertencem ao gênero gramatical feminino, todos os substantivos que requerem os artigos femininos a, uma, ou pronomes adjetivos femininos, como minha, tua, sua, esta. Vocês repararam a diferença? Para homem foi um, o, ou um, para mulher há uma. Para homem é meu, para mulher é minha. Para homem é teu, para mulher é tua. Para homem é seu, para mulher é sua. Para homem é este, para mulher é esta. Então, por exemplo, a casa, uma estrela, a solidão, são substantivos femininos. Observe também que há determinados substantivos que, tendo uma forma única, adquirem outra significação, e gênero gramatical diferente, dependendo do gênero do determinante, tipo artigo, pronome, nome, que os antecedem. Exemplos, o capital. O capital com o é dinheiro, mas a capital, a, é uma cidade. O cabeça é o chefe. A cabeça é uma parte do corpo. A flexão por número. Ela entende-se a manifestação dos substantivos sobre uma forma singular ou plural. Em sua forma plural, os substantivos designam mais de um ser, ou, no caso dos coletivos, mais de um conjunto de seres. Por exemplo, bebês, frutas, tristeza, papéisinhos, mulas sem cabeça, mulas sem cabeça, cardumes. É uma observação. É importante lembrar que existem alguns substantivos que são empregados apenas em sua forma plural. Por exemplo, afazeres, anais, belas artes, cãs, condolências, fezes, núpcias, piveres, arredores, iséquias, férias, óculos, pêsames, primícias. os substantivos terminados em âm. Bom, da mesma forma como observamos na flexão de gênero, as formas não marcadas em termos da flexão de número são as do singular. As formas marcadas são as do plural, para cuja formação acrescenta-se um morfema específico da língua, tipo o o e esse. Vejamos algumas regras de formação do plural que merecem atenção. E aí nós começamos com os terminados em âm. Tratam-se como especiais os substantivos terminados em âm, porque eles não podem ter o plural formado de três, porque eles podem, né, ter o plural formado de três maneiras. A maioria desses substantivos troca o âm por on-se e fazem parte desse grupo todos os aumentativos e esse é considerado o processo produtivo de formação de plural dos pronomes em âm. Por exemplo, balão. O plural é balões. Coração. O plural será corações. E o aumentativo. Obalhão. Obalhões. Casarão. Casarões. Narigão. Narigões. Alguns substantivos terminados em âm fazem plural em âns. Por exemplo, alemão, alemães. Cão, que vira cães. Capitão, capitães. Charlatão, charlatães. E é também um grupo que apenas acrescenta o morfema S na forma do singular, encaixando-se, portanto, na regra geral apresentada. Fazem parte desse grupo todos os substantivos em âm. que tem a acentuação paroxítona. Por exemplo, cidadão, cidadãos. Cortesão, cortesãos. Cristão, cristãos. E os paroxítonos é acordam, acordons. É bênção, bênçãos. Órfão, órfãos. E há alguns substantivos também que terminados em ou que admitem mais de um plural. Por exemplo, alazão. Tem plural em alazães ou alazões. Hermitão. Tem plural em hermitãos, hermitães ou hermitões. Hortelão. Tem plural em hortelãs ou hortelões. Aldeão. Tem plural em aldeãos, aldeães ou aldeões. Os substantivos compostos. É preciso atenção ao plural dos substantivos compostos. Se as palavras que formam o substantivo composto não são ligadas por hífen, somente o segundo radical vai para o plural. Por exemplo, aguardentes, clarabóias, malmiqueres, lubisomens, pontapés, vai e vence. Se são ligadas por hífen, há três possibilidades de plural. A primeira. Apenas o primeiro radical vai para o plural. Quando há uma preposição ligando os radicais e quando o segundo de dois substantivos funciona como especificador do primeiro, indicando finalidade ou tipo. Por exemplo, pés de moleque, pés de cabra, navios, escola, salários, família. Segundo tipo. Apenas o segundo radical vai para o plural. quando o primeiro dos radicais é um verbo ou palavra invariável. Por exemplo, guarda-chuvas, sempre vivas, abaixo assinados, vice-presidentes. E o terceiro tipo, em que ambos os radicais vão para o plural. Nos compostos formados por palavras variáveis, que são substantivo mais substantivo, substantivo mais adverbo e adjetivo mais substantivo. Por exemplo, cartas, bilhetes, amores, perfeitos, obras, primas. E a variação de grau é em que os substantivos podem variar em termos do grau em que se apresentam, podendo ser usados como sua significação normal, no grau normal, diminuída ou atenuada, no diminutivo, ou aumentada ou intensificada, no aumentativo. Existem dois processos para marcar essa graduação dos substantivos. É o sintético e o analítico. O sintético é através do uso de sufixos diminutivos ou aumentativos especiais, como inho, zinho, zinha, ito, ico, on, ona, aço, aço, a, por exemplo, menininho, menininha, menineuzinho, meninazinha, meninão, meninona, e etc. E o analítico, que é através do acréscimo de um adjetivo que indica aumento ou diminuição ou alguma ideia associada a tais noções. Por exemplo, inseto grande, inseto pequeno, inseto enorme, inseto minúsculo. Existem algumas palavras da língua que eram, na origem, formas aumentativas e diminutivas de substantivos, como, por exemplo, que com o tempo perdeu-se a ideia de aumentativo e diminutivo e houve uma especificação semântica no sentido de tais palavras que são hoje tomadas como um grau normal. Por exemplo, armarinho, cartão, portão, cartilha, folhinho, que é o calendário, cordão. Bom, essa era a aula que eu tinha marcada para hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre os verbos. Falei um pouquinho rápido porque senão o tempo não ia dar, mas reassistam a aula, anotem, eu deixei bem esquematizado para todo mundo conseguir entender e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!